é uma dança privada para vocês telespectadores e aí? tranquilo? vamos para uma game play game play bonita mega vamos 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 caiga desculpa câmera mole Olha lá, para vocês, garotas de anime bonitas dançando e eu sou o câmera, eu sou o câmera. Eu sou o câmera, câmera descoordenada. Eu sou o câmera descoordenada. Eu sou o câmera descoordenada. Aqui a gente jogou o Guitara Hiro. Como faz uma eternidade que eu não jogo, faz tempo que eu jogo. Guitara Hiro então nem se fala. Eu tenho jogado muito pouco, mesmo no canal. Prometo que eu vou jogar mais. Olha lá, tudo isso ali. Olha que segura. Se eu clicar, se eu clicar. Tecla. Que não precisa, ele não cune, né? Outro ação 1870. Vamos lá. Vamos livros. Vamos livros, que assim eu posso bater palma. O braço está passando o biquíni. O braço está para trás do biquíni. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Dança, dança, íntimo de festa. Música O que? Como? Música Puma puma, 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 puma Música Música Olha, palé, a rua vai ter orelhas e elfas. Música 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 Música